...pra melhor idade e todo mundo entra na dança. E como é que é desenvolver coreografia pra algo ali que é tão curtinho, que são segundos, né? É até mais fácil, né? Porque aí todo mundo consegue aprender. Eu, que sou... Falta moleza nas juntas. Duro pra caramba. Será que eu consigo fazer também? Consegue. O importante é divertir. Pensou numa coreografia aí pra gente? Sim, já tem uma aqui. Vai me ensinar? Vai me ensinar agora. Então, vamos lá. Eu queria dançar também, mas o Tempo Jornal acabou. Vem aí o Jornal da Record pedindo passagem. Boa noite pra você. Boa noite. Até amanhã. Sem dancinha. Boa noite. Boa noite. Boa noite.